Ah, mas eu acho que é da hora essa preocupação, porque, mano, sei lá, é o fit com o Matuê. Fala, não, o Matuê vai arregaçar, essa música é boa, mano. Vou entrar no fit. Ah, eu tenho que vir a milhão também. Mano, você acredita que essa foi a música que mais me deu trabalho, mano? Por quê? Porque ela é muito boa, mano. E eu não sabia como... Chegar no mesmo nível. É, mano, como acrescentar. Eu fiz, refiz e refiz e refiz. E o Matuê também é um cara, mano, extremamente perfeccionista. Então, às vezes eu fazia uns bagulho e pra mim tava muito bom. Aí eu mostrava pra ele, puta, mano. Pô, eu te conheço, eu conheço o pré. Eu quero outro pré dela. Ele falou, caralho, mano. Caralho. Como é que o cara vai me falar isso? Aí eu escrevia de novo. Então, tipo assim, por ser uma música muito boa e uma música diferente do estilo que eu costumo fazer, tá ligado? Foi um bagulho que eu, mano, realmente me empenhei, estudei ali. Muita gente gostou, muita gente também não gostou, tá ligado? Caralho, sério, mano? Sim, sim. Porque a galera, como eu venho mais agressivo no segundo compasso. Quando eu entro, eu entro meio que cantando. E, mano, pra que que eu fui inventar esse jeito agressivo? Porque qualquer coisa que eu fizer diferente disso, hoje em dia, a galera pesa um pouco, tá ligado? Mas, mano, tá tranquilo, tá sossegado. Aqui a galera que te acompanha, aqui a galera acha que na entrevista você ia estar assim. Não, não, não. Como é que é o pré? É o pré, ele é assim. As pessoas, eu acho que elas têm essa imagem, né, mano? Do pré dela ser um cara bravão ou muito louco. E, mano, não é isso, tá ligado, rapaz? Na real é. Mas, assim, é isso dentro de várias outras coisas também. Então, tipo, não é porque a gente faz um som agressivo, trazendo várias questões dentro desse som, que a gente vai chegar aqui e ficar, tipo, ué, eu sou o bravão. Não, jamais, tá ligado? Mas a pessoa é igual todas as outras pessoas. Então, tipo, é mais uma característica musical, não da minha personalidade, tá ligado? Caralho, mano. Se chegou aqui, ele foi um monte de... Mano, é isso que é um... É, primeiro que ele tá de cabelo. É, verdade. É, você viu? Você tá com a fita. Especialmente pra... Mano, você mistura aí. Especialmente pro podpice, corte aqui pra combinar diretamente com essa fita aqui. Tá bonito, cara. Caralho, eu vi, você descoloriu agora. 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 Arde pra caralho, né? Aquilo ali... Inclusive, mano, ó, descolorir com o nosso irmão ali, Boca Rica. Boca... Esse apelido é complicado, hein? É, esse apelido é complicado. Descolore o meu, mano. Eu queria descolorir o meu, velho. Mas você quer descolorir o cabelo com o Boca Rica? Ô, passa no meu aí, enquanto eu faço o programa. Não, enquanto nós faz o programa. Chega aí, faz aí. Não, agora. Você vem aqui, faz o meu cabelo. Fica ali atrás dele, ali. Faz o meu cabelo. É sério, caralho. Faz o meu cabelo aí. É sério, caralho. Enquanto nós... Aqui, aqui nós é... Nós é luxo, porra. Mas não tá sério, não. É sério, faz o produto em marcha, velho. É, cara. Isso é louco. Ó, a gente... Aí eu tava conversando com ele. Calma aí, calma aí. Antes eu quero saber do porquê do Boca Rica. Aí você tem que ver com ele, meu irmão. E aí, Boca Rica? Calma aí, é um Grills? Pô, tá? É um Grills. Ah, toma... Eu dou aliviada pro celular, tá? Pode ser Cacaba, Cacaba. Ô, Boca Rica. E aí, Boca Rica.